E aí O L está vivo aí Cadê a moto? Cadê a moto? Ela passou? Passou mais um carro, Té Passamos um da moto, Té Cuidado É nossa, é nossa, é nossa Matem dois, matem dois Essa moto é quem? O carro roça, o carro roça É um carro, eu tô chegando aqui Tô chegando aqui O carro roça aqui na frente O Itali sou eu O carro americano vermelho sou eu O carro americano vermelho sou eu Aqui é nóis, aqui é nóis Quem tá de garupa, já pega a moto desse chara aí Ferro velho, ferro velho, o que queima? É aquela moto, será que era a nossa? Obra porra o charo, meu Deus Vem, 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 vem É aquela moto Ferro velho, ferro velho Eu vou atrás do carro roça Ponte do Niterói tem muito ainda Tem mais ainda Aqui Vou pegar a moto aqui já Calma Toninho, tá sozinho Seguiu, seguiu a rodovia, seguiu a rodovia Tem vários aqui, tem vários aqui na frente Ponte do Niterói, só uma de ajuda Ficou uma perdida Pega esse carro aí, vamos voltar Matei um, matei um Os meninos fizeram a limpa Ai papai Ai papai Onde você tá boludo? Qual parte da ponte? Ponte do Niterói Qual parte? Eu não sei como explicar, mas eles estão do porto mais ou menos Meu Deus Você tá sem roupa, né? Eu tô ficando sem bala Matei do L Eu tô sem bala, chave Eu preciso de ajuda, porém tem duas balas só Eu também tô Mas tem outro Traz o caminhão, traz o caminhão Tem aqui uma moto chegando aqui de neon, é vocês? Vermelho sou eu, calma Ai, morri Não vi Porra, eu não vi lá atrás Caralho, eu não vi lá atrás, que ódio Eu não vi, eles estavam lá atrás, aqui ó Merda Mas tá bom GG2K da Tsuuki da Mira Bambinha Valeu, chat Eu fui doida aqui, né gente? Eu fui louca Eu fui bem louca aqui, é porque eu não sabia onde eles estavam Eu achei que os meninos estavam aqui Eu achei que os meninos Eu achei que os meninos estavam aqui Ai Ai, vão ter lá o Impy Eu acho que vai ter guerra Nossa gente, a minha cara A minha barriga dobrada Dor... dobrada Dor... dobrada Dor... dobrada Dor... dobrada Mano, mas eu fui muito louca, velho, eu fui de blocão na fronte É que eu escutei que eles estavam lá e... Eu fui, só fui, né? Ó, ó Pera Não, olha isso, velho Que loucura Nossa, é que eu fui muito louca, mano É que tipo, eu fui... Eu fui, fui louca, velho Ó, droppou, droppou, droppou Pega a moto desse cara aí, velho Ferro velho, ferro velho aqui em cima É aquela moto, será que era a nossa? Ó, pra porra, Ruchal, meu Deus Vem, 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 vem É aquela moto Ferro velho, ferro velho, ferro velho Eu vou atrás do carro rosa, eu vou atrás do carro rosa Ô, ponte do Niterói tem muito ainda Tem mais ainda Aí eu fui lá na frente Tem várias aqui, tem várias aqui na frente Eu não queria ter casa sozinha por conta disso Ficou uma perdida Pega esse carro aí, vamos voltar Eu fui só vendo vários copos Os meninos fizeram a limpa Ai, papai Preciso de ajuda, preciso de ajuda, mas tem vários Você tá boludo, qual parte da ponte? Ponte do Niterói Qual parte? Aham, era dele Eu achei ela aí A hora que eu vi a camisa, meu Deus Meu Deus Você tá sem roupa, né? Eu tô ficando sem bala É, eu tô sem bala Matei do L Eu tô sem bala, Javi Preciso de ajuda 42 balas só Eu também tô Matei outro Aqui eu devia... Ah, tinha um da moto Eu devia ter agachado Tem uma moto chegando aqui de Néon, é vocês? Eu devia ter agachado Ai, eu morri lá atrás, ó Morri Não vi Tinha uns caras aqui, ó Eu não vi Porra, eu não vi lá atrás Eu foquei no cara que tava aqui Eu devia ter agachado Caralho, eu não vi atrás, que ódio Fazer um clipe, né? Eu não vi, eles estavam lá atrás Não, foi costa não, quer ver? Tem uma moto chegando aqui de Néon, eu botei Tem outro Ó, apareceu causa aí Ai, morri Aqui, ó Tem meu tiro vindo lá de trás, ó Tem uma moto chegando aqui de Néon, é vocês? Um monte lá atrás, ó Tá vendo? Ai, morri Não vi Eu não vi Porque eu achei que o pessoal tava lá Achei que o nosso tava ali, entendeu? Porra, eu não vi lá atrás Eu só foquei no cara aqui Caralho, eu não vi Dois casinhos Ainda matei do L, atrasei o L, tipo assim, né? Ainda trazer Gente, que isso? Onde eu fui? Tem um Dei fuga Onde o PPP? Ai Pera aí Pera aí, gente Eu vou clipar isso aqui Ai, dedão Dois, cara Peguinha Ai, 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 ai Bem Belíssimo aqui Né, John? Não, papo reto. Não, gente, ontem a minha fuga foi muito linda a fuga. E eu tava toda desacreditada, eu falei, não, mano, eu vou... Esse carro do torrão tá me dando sorte, né, mano? A fuga que eu dei ontem foi com ele também. Olha o que eu queria, olha o que eu queria, fazendo parkour. Opa, galera. Acho que o K.L. tá o... Vou buscar. Morrendo ali atrás. Tem falta buscar quem? Boa moto, pegou a moto? Quem que é o Diazú aqui? Olha, vim dizer que o Buffy deu certo, tá? Matei dois. Pegou as motes, calma, já, galera. Mas eu já falei, você sozinha mata mais do que no P2 de alguém. Pior que é. É porque eu vou com mais cautela, às vezes. É porque o que acontece? Às vezes quando eu tô no P1 e tem alguém comigo, a pessoa fica falando no meu ouvido. Ah, faz isso. Faz aquilo. Ah, mas aí eu fico... Pra onde eu vou? Entendeu? Aí quando eu tô sozinha, tipo, eu faço o que eu quero. E quando eu tô no P2 de alguém, eu tenho que ir de acordo com o P1. Ai, meu. E quando eu tô no P2 de alguém, eu tenho que ir de acordo com o P1. E quando eu tô no P2 de alguém, eu tenho que ir de acordo com o P1.